Fórum Eleitoral, desembargador João Damasceno Vianna Vale, aqui em Presidente Dutra. A gente acompanhou hoje a audiência de carga e lacre das urnas eletrônicas dos municípios de São José dos Basílios e também de Joselândia. Durante essa audiência, a juíza eleitoral falou dos processos que irão acontecer no decorrer das eleições, até o dia 15 de novembro. A juíza também falou a respeito do processo eleitoral em Presidente Dutra, na questão do uso de máscaras, na questão do distanciamento social e de outros assuntos que envolvem a 54ª Zona. A juíza ressaltou que as forças de segurança já estarão no município a partir do sábado, em se tratando do Exército. E a Polícia Militar fará também um patrulhamento mais ostensivo nos dias que antecedem a eleição. A doutora Michele Amorim falou também do último dia de eventos pelas coligações do município de Presidente Dutra. Está programado para acontecer três carreatas em horários alternados aqui dentro do município. E ela falou a respeito de como será a segurança para esse evento. No dia 14 de novembro, nós fazemos as últimas manifestações de apoio aos candidatos. Então, foi feita uma reunião na sexta-feira passada. Nossas reuniões com os candidatos geralmente são às sextas, porque a gente tem uma semana muito atribuada, tem audiência, tem muita coisa para fazer. Então, a gente pede para que os candidatos na sexta-feira estejam mais ou menos livres. Eu acho que o doutor Lucas já deve ter participado de alguma comigo. E aí, na sexta-feira, nós já acordamos que as três coligações que existem em Presidente Dutra vão sair em horários esparçados. Nós vamos conversar sobre esses horários no dia 12, direitinho, e também no dia 11, com a imprensa, para que não haja choque. Gente, o objetivo é que o pleito eleitoral, ele seja seguro. Não só do ponto de vista da segurança da saúde, tanto é que todos nós estamos usando máscara. Eu, por recomendação médica, só tenho usado preta para poder fechar bem o rosto. Até mesmo por isso essa dificuldade de fala é incômoda, a gente sabe. Mas também com relação à segurança pessoal. Nós estamos muito preocupados com os índices de criminalidade que tem atingindo a cidade de Presidente Dutra. Hoje mesmo, já recebi auto de prisão em flagrante relativo a crimes de furtos, roubos, homicídios. Então, que essas manifestações do dia 14, que só duram até as 22 horas, ou seja, 10 horas da noite, as pessoas só vão poder fazer manifestação para os seus candidatos até 10 horas da noite. Após as 10 horas, vai todo mundo para casa dormir, porque às 7 horas a gente tem votação. Então, o interessante é que no dia 14, as três coligações que vão desfilar pelas ruas de Presidente Dutra, que se tenha o compromisso não só com a festa da democracia, mas com a segurança pública, que não se transforme em um carnaval fora de época e sem nenhum tipo de segurança. Essas foram as informações aqui direto do cartório eleitoral e a gente segue com você, Paulo, direto dos estúdios. A gente volta a qualquer momento.